Pode com desvantagem anulada. Tá, então é só dois tiros normais. Tá. O primeiro foi bom. E o segundo? O segundo foi... Extremo. Bom também. Bom, pode jogar os dois. Caralho. Joguei o primeiro. Morre na biscoia! Um. Que ridículo. Dois! Te odeio, over, over. Te odeio, na moral. Os dois tiros entram nela e parece que ela nem sente. Que ridículo. Dante, você tá vendo ela agora. A aura dela. Ela tá bem danificada ainda. Você não sabe dizer exatamente. Você não sabe dizer a vida dela, mas você sabe que ela tá... Ela tá se contorchando.